Minha primeira leitura concluída de 2020. Vamos falar agora sobre esse livro maravilhoso, porque eu já comecei o ano com uma das leituras bem incríveis. Eu comecei a ler o ano passado, comecei a ler dia 31, exatamente no dia 31, o último dia do ano, de 2019, e concluí logo no primeiro dia de 2020, e foi esse livro maravilhoso, A Cena Interior, de Marcel Cohen. Gente, que livraço, é um livro bem fino, são fatos, como até mesmo tem aqui, é uma história bem contundente, triste, e também de superação. Eu acho que a palavra desse livro é resiliência, eu posso até dizer, eu acho que é a melhor palavra para descrever a história do Marcel Cohen. Gente, eu fico assim, muito chocado por ter lido esse livro e ter visto coisas que eu não tinha percebido em outros livros que eu li, sobre sobreviventes do holocausto, pessoas que sofreram com o decorrer da Segunda Guerra. A história do Marcel Cohen é bem peculiar, ela é bem diferente das que a gente está acostumado, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, que geralmente são pessoas que sobreviveram ao holocausto, pessoas que foram aos campos de concentração e depois retornaram, tiveram todo aquele horror ali, presenciaram inúmeras mortes, enfim. Aqui a história dele é bem diferente. O Marcel Cohen, a família dele é de origem turca, eles são judeus turcos, eles foram para Paris, os pais dele, a família dele foi para Paris, já em busca de algo novo, um trabalho novo, uma vida nova, porque Paris naquela época ali, no início dos anos 1900, ela fervilhava, então todo mundo queria ir para Paris, era um lugar onde acontecia tudo, e ali os pais e os familiares do Marcel, eles resolveram ir para Paris e tentar uma nova vida lá, tentar uma nova página, virar uma página, escrever uma nova página, um livro da vida deles. E aí o Marcel Cohen nasce já em Paris, ele é francês, ele já nasce em Paris, mas também, claro, de origem turca, judeu turco. E aí a história desse livro começa exatamente, ele começa a descrever exatamente quando ele sai para passear, ele tem cinco anos e meio, ele tem vagas memórias, é tanto que o livro, ele se chama Fatos, o subtítulo dele é A Ser Interior Fatos. Por que Fatos? Porque ele resolveu não fazer o romance, até porque ele disse que o romance, ele comenta isso logo no início, até porque o romance poderia deixar o livro um pouco artificial, ou mesmo trazer coisas assim que as pessoas não interpretassem direito, não compreendesse. Então o que ele fez? Ele colocou fatos, não tem algo meio que como fosse algo linear, são fatos que ele vai lembrando, ele é muito jovem, criança, cinco anos e meio ali, e também ele coleta muitas informações depois, na sua vida adulta, na sua adolescência, e ali ele vai coletando inúmeros fatos e vai lembrando de alguns, de alguns que marcaram profundamente a vida dele, deixou inclusive cicatrizes assim na alma dele, e aí ele começa a deixar, a escrever esses fatos, são situações isoladas, aconteceu isso em tal ponto, tal dia, aconteceu isso, é tanto que ele organiza o livro de acordo com os familiares dele, a mãe, ele faz um capítulo só para a mãe e coloca os fatos que ele lembra da mãe, ou um só do pai, um só da irmã, outro só dos tios, enfim. Então aqui a história dele começa exatamente assim, ele sai de casa com a babá, ele tem cinco anos e meio, ele vai dar uma volta ali no quarteirão, aquele período ali, quando ele tem cinco anos e meio, se eu não estou enganado, é 1943, por aí, 1943, se eu não estou enganado. Então, é, 1943, aí, ele andando ali, né, em Paris, ali no seu, no quarteirão da casa dele, ele foi passear com a babá, naquele período o nazismo ali já tinha chegado na França, e já tinha dominando ali aquelas regiões, e o governo francês, eles estavam entregando, inclusive, muitos judeus, né, para os nazistas que tinham chegado ali na França, e aí, quando ele retorna, ele já está bem na esquina de casa, próximo a chegar em casa, e junto com a babá, ele se depara com uma situação, assim, terrível. É a polícia, né, a polícia francesa, que está capturando, né, em conjunto ali com os nazistas, capturando os judeus para levar para os campos. E ali, ele se depara com isso, a família dele sendo capturada, sendo tirada de casa e levada, e ele se livra por pouco dessa situação, e de ser levado, inclusive, para Auschwitz, como os familiares deles foram. Mais uma situação bem peculiar aqui, que eu acho que é a situação mais dolorida do livro, e que acho que é a maior, os fatos maiores, acho que é porque ele lembra mais disso, que eu acho que, como eu disse, é algo que marcou mais, tem uma cicatriz dentro dele, é o fato da mãe dele, ele tem uma irmã, a irmã dele, acho que tinha cinco meses, cinco meses, cinco meses de idade. E aí, eles capturavam essas crianças e levavam para, junto com a mãe também. Mas, o governo francês, tem até, eu até anotei aqui, que o governo francês, eles não, eu vou até confirmar aqui a data, mais ou menos, a data certa, mas, se eu não estou enganado, o governo francês, ele não entregava crianças que fossem menos de seis meses, né? E isso, é, foi o que aconteceu com a irmã. A irmã dele, tinha aqui, como tinha menos de seis meses, eles ficaram em uma, tipo como se fosse um alojamento, mas não era um alojamento, é um hospital chamado Hot Studio, lá em Paris mesmo. Então, eles ficavam como se fosse uma quarentena, esperando dar aquela data, né, aquela idade. Então, eles estavam esperando dar aquela idade, né, que pré-determinando a idade, que pudesse ser levada para o campo. Porque, se eu não estou enganado, o governo Paris ali, os governos de Paris, eles só entregavam, eles só entregavam crianças que tivessem acima de seis meses para os nazistas. Mas, acho que aqui tem informação mais correta, deixa eu entender aqui. Aí, diz assim, assim como as, até vou ler o trecho aqui para vocês. Assim como as crianças não usavam a estrela amarela antes dos seis anos. Ah, tá aqui, uma informação bem interessante que eu marquei aqui para vocês. Além disso, né, as crianças não usavam a estrela amarela, que identificava que era judeu, antes dos seis anos. A polícia francesa não entregava aos alemãs os recém-nascidos com menos de seis meses. É isso mesmo. Eles não entregavam as crianças com menos de seis meses também aos alemãs. Por isso, depois de sua detenção em 14 de agosto, Marie, que é a mãe dele, foi internada no hospital Rothschild, como eu tinha falado, onde devia esperar até a minha irmã, ele falando aqui, até a minha irmã Monique, que não tinha três meses, chegasse à idade regulamentar para viagem rumo a Auschwitz, via Drens, que é um caminho lá em Paris, em direção a Auschwitz. Então, a irmã dele, a Monique, tinha três meses, e a mãe dele, juntamente com a filha, né, com a Monique, ficou nesse Rothschild, que é uma espécie de hospital à quarentena, esperando a criança chegar aos seis meses, para que a polícia francesa pudesse entregar aos alemãs, e ali as duas irem para Auschwitz. Aqui, eu digo a vocês que é uma parte bem dolorida, bem chocante, e uma parte que choca bastante o leitor, porque eu achei bem diferente, pelo fato de que o Marcel Cohen, ele não foi capturado, né, ele tinha cinco anos e meio, e ele lembra desses momentos, inclusive, o tio dele conseguiu, de alguma forma, infiltrar ele dentro do hospital onde a mãe estava, né, meio que presa, né, junto com a irmã, para visitá-la. E assim, foi um perigo enorme, foi um risco enorme, porque o Marcel Cohen, ele poderia ter sido preso, ter sido capturado, e aí ele conta toda essa história, bem dolorida, e algo que não apagou da memória dele, de jeito nenhum. Ele conta a tristeza da mãe, o definhamento dela, a despersonificação, por quê? Porque o marido, né, o pai de, o marido dela, né, a de Marie, que é a mãe do Marcelo, já tinha ido para Auschwitz, os irmãos dele, inúmeras pessoas. É uma história, assim, hipnose, é uma história, mas ao mesmo tempo, se torna muito poética, a forma como o Marcelo Cohen, ele começa a resgatar essas memórias, também ele conta muitas coisas boas, ele faz muitas lembranças sobre a vida dele, como era a vida dele, como era a vida na França, ali. Então ele conta, né, sobre esses momentos, ali com a família reunida, ele conta um pouco das origens lá, do passado na Turquia e a migração para a França. Ele tem essas memórias, é um livro muito de memórias, mas como ele mesmo disse, são fatos porque é algo muito fragmentado. Ele não lembra de tudo, e ele coleta também muitas informações, muitas... Ele tenta, inclusive, resgatar coisas que ele não viveu, junto com a mãe, alguma foto. É tanto que esse livro, ele é permeado de fotos, fotos lindíssimas, foto da mãe dele, aqui a mãe dele. Então, aqui é o pai dele, essa aqui na capa é o pai dele, que também tocava violino. Então, é um livro de memórias, mas ele chama de fatos porque são algo muito fragmentado. Então, gente, é um livraço, é um ponto de vista diferente de você ver esse outro lado, uma forma diferente da pessoa ser atingida pelos nazistas, né, porque geralmente o que a gente lê são pessoas que foram, relatos de pessoas que foram, sobreviventes, mas aqui é uma forma diferente. Ele é um sobrevivente, sim, é um sobrevivente holocausto, mas a forma dele é totalmente diferente. Uma criança que se salvou ali por acaso, né, um percurso ali da vida dele, por sorte também, e ali ele se livrou, mas também ele correu muito risco do tio dele ter infiltrado ele ali dentro, e ter, meio que ocorreu uma despedida dele com a mãe, é muito lindo, é uma linguagem muito poética. o Marcelo Cohen, ele traz isso, e é algo tão humano, tão verdadeiro, é um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos tempos, porque, gente, só lendo mesmo pra sentir toda a emoção que há dentro desse livro. O autor, ele carrega muito esses fatos de emoções, e é um livro que remete muito à saudade. E é esse o meu ponto de vista. Leiam a sanitaria do Marcelo Cohen. Gente, livraço, livraço, e é um livro que dá pra ler uma sentada, apesar de ser dolorido, mas ele traz uma leveza na sua linguagem poética, na sua escrita. E é isso, foi lançado pela leitura 34, e é um livraço. É isso, um cheiro pra vocês, curta o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e até mais. Tchau.